É que esse copo, a terra terra não mata, quando vai ficar, não tá calma, não tá calma, não tá calma Sou um homem pra beijar, e nessa brincadeira, esse papai não gosta, também quer brincar É nesse barco, é nesse barco, eu vou dançar com meus amigos e beber com meu amor É nesse barco, é nesse barco, eu vou beber com meus amigos e dançar com meu amor Chama, 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 essa gatinha no salão, cabeca no vidinho e não dá erro não Acenda até embaixo, já balando do montão, ganha desse barco, eu vou dançar com meu amor Chama, 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 a gatinha no salão, ganha desse barco, eu vou dançar com meu amor Ganha desse barco, eu vou dançar com meu amor Ganha desse barco, eu vou dançar com meu amor Ganha desse barco, eu vou dançar com meu amor Ganha desse barco, eu vou dançar com meu amor